Foi divulgado o desempenho de instituições superiores públicas e privadas de todo o país. É o índice geral de cursos avaliados da instituição, o IGC de 2019, que mede a qualidade das instituições de ensino superior. Na escala do IGC, que vai de 1 a 5, mais de 70% das instituições públicas federais de ensino superior tiveram nota 4 ou 5. O cálculo leva em conta os dados do ENAD, a avaliação média dos programas de pós-graduação estricto censo e a distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas do ensino superior. O INEP contribui diretamente para apurar as informações que permitem a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Ao todo, foram avaliadas 2.070 instituições, 87% da rede particular e quase 13% da rede pública. A maior parte das instituições atingiu nota 3 na avaliação. O Sudeste foi a região com maior número de instituições avaliadas e de unidades com faixa 5. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte são os estados proporcionalmente com maior número de instituições na faixa 5. Também foram avaliados 4.679 programas de mestrado e doutorado. O índice de cursos avaliados é levado em conta na formulação de políticas públicas do governo federal, como a Universidade Aberta do Brasil e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. O indicador também é parâmetro para a distribuição do orçamento público. O indicador também é parâmetro para a distribuição do orçamento público. O indicador também é parâmetro para a distribuição do orçamento público.